Música Meu nome é Lúcia, trabalho como empregada doméstica, não tive condição de estudar, comecei a trabalhar nova demais, com 8 anos já comecei a ajudar meus avós, então comecei trabalhando em feira, trabalhando em agricultura, não tive condição de estudar, mas mesmo assim eu agradeço a Deus pelo que eu sou, mas graças a Deus também que eu tenho meus filhos, eu dei o mesmo exemplo deles estudar, dei o estudo deles para não se criar como eu me criei sem ter estudo, então agradeço por tudo e também não quero ver as outras crianças também passar o que eu já passei na minha vida, não quero que eles passem, eu quero que eles sejam de tudo também, bem ter estudo bom para eles, para não se criar sem saber ler. Música 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 Música